Já que elogiou o meu sorriso Eu vou retribuir do mesmo jeito Muito bonita essa aliança no seu dedo Será que ele sabe o que cê faz até tarde Ou inventou outra coisa e ele aceitou de boa Será que ele sabe que você é de verdade Ou você finge outra coisa e ele cai que nem trouxa Se é pra trair, se é pra mentir Fazer chorar, pra te namorar Se é pra trair, se é pra mentir Fazer chorar Será que ela sabe o que cê faz até tarde Ou inventou outra coisa e ela aceitou de boa Será que ela sabe quem você é de verdade Ou você finge outra coisa e ela cai que nem trouxa Se é pra trair, se é pra mentir Fazer chorar, pra te namorar Se é pra trair, se é pra mentir Fazer chorar Se é pra trair, se é pra mentir Se é pra mentir Fazer chorar, pra te namorar Se é pra trair, se é pra mentir Fazer chorar, pra te namorar Fazer chorar, pra te namorar Pra quem não morar, Fabrício Henrique Que moda boa Fazer chorar, pra te namorar Fazer chorar, pra te namorar Fazer chorar, pra te namorar